Cheguei, cheguei. Boa noite. Ah, bobinho, perguntando é o que. Cheguei, tô panto na onda, cheguei. Tu fala pra casa da mulher, tu fala pra casa da casa de tático preto, balançar o porto da mulher, perturbar a mulher, Júnior? Não fui pra casa nenhuma, bati no bar dela e eu vou lá de novo, se ela não tava lá. Se ela não tava lá. Ela tava fazendo a vida dela, Júnior. Sim, ela tem que me atender. Ela não tava lá, o cara falou, ah, velho, ela deve ter saído lá, foi pra lá, pro lado de Santo Amaro. Agora tu quer saber a vida dos outros? Não, ela tinha que, ou eu passei lá pra comer, eu fui lá comer, negócio de onda não, que eu sou desassombrado, mãe. Oxi, eu pego, meto uma bomba lá e derrubo o barco dela, e aí? É porque foi você que deu a ela. Hã? É porque ela não tem o marido dela não, pra, pra, pra apelar por ela não, né? E aí? E tem o que? E que tem o que? Ele pica lá, porra, você vai ver o seu. E quem tem o que é de quem aqui? Ah. Oxi, quer ser mais homem do que todo mundo? Eu sou homem, não, eu sou onda doido, a diferença é essa de homem pro onda doido, eu sou cavalo doido. Nenhum, ele é mais homem do que eu, eu canto nenhum, rapaz, porque eu sou onda doido, mãe. A diferença do cara onda doido é uma diferença do cara mais homem, eu sou o cavalo doido, eu sou onda maluco, eu não vejo bicho com ele em nada, pô. Em nada, mãe, em nada. Você vai ter que entender isso. Oxi. É, eu como? Você não viu bicho com ele, por que ele é dano? Você quer em nada, quer em nada, quer em nada, quer em nada. O que? 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 Sim, como? 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 Mas como? A santa vai pegar a santa. Eu quero que quando ela chega aqui em feira, ela me fale alguma coisa que você vai ver as tapas que eu vou dar na sua casa, você vai ver. Dá o que? Dá o que? Dá o que? Eu quero que Tati me diga alguma coisa que você fez na hora. Como? Não. Quem vai dar pra mim, cara? Eu. Quem vai dar pra mim, cara? Quem? Eu. Oxi, espera aí, rapaz. A senhora tá mudando. O outro eu voltei de lá, foi com a mente que foi mudada. Eu não tô vendo bicho com nada mais, não, mãe, eu não tô vendo bicho com nada mais, não, mãe, não. Você quer que eu parmeia a cabana da sua casa, um burro, um burro, um burro. Você quer que eu não murro e dar na sua casa, você quer ver? Você quer ver? Espera aí, pai. Você quer que eu foda para mim, tem um miracinho para dar um burro de chefe na sua casa, no seu queixo? Mas está por lá com a sua cara? Está por lá com? O mano, sério, é isso aí. Por isso eu não venho, eu não vou, tá bom. Já lhe dei o que eu quis dar, já lhe dei o seu queijo, eu vou me ensaio procurando história, rapaz. Procurando ladainha. Paga essa ladainha. Eu estou aqui só me mirando, vou pegar você de dinheiro. Respeita meu boxe, mãe, eu estou viajando aí. Você quer dar o que junto? Meu boxe. Meu boxe, meu boxe, meu boxe. Está viajando aí. Por que você te deu um monte, vai me dar uma bocada? Hã? Você te deu um monte, vai me dar uma bocada? Hã? Um boxe? Aonde? Muita daí é ignorante. É isso que a senhora é. A senhora é ignorante. Ignorante, ô caceta, vá. Se perca. Eu já vou. Vai, mano. Obre o portão. Muita daí é ignorante. É isso que a senhora é. A senhora é ignorante. Ignorante, ô caceta, vá. Se perca. Eu já, já vou. Eu vou abrir o portão. Perrinha de Sabiá. Sabião, caceta, eu tenho uma senhora do meu braço. E...